Bom meus amores, o vídeo de hoje é de unhas da semana e eu resolvi fazer essas unhas em homenagem ao outubro rosa Bom meus amores, eu vou começar aplicando o esmalte meiga da Novo Toque somente no meu anelar Vou dar duas camadas para deixar uma cobertura bem uniforme Em seguida, nas outras unhas eu vou aplicar o esmalte façanha também da Novo Toque Ele tem um efeito areia líquida, deixa as unhas gente muito elegante Eu amo esse esmalte e vou aplicar duas camadinhas também para poder manter essa cobertura mais uniforme Eu vou aplicar o esmalte e vou aplicar o esmalte e vou aplicar o esmalte Para carimbar eu vou usar a plaquinha da Conad AM59 e vou usar esse desenho aqui, esse lacinho Para fazer o carimbo, o desenho do lacinho, eu vou usar esse esmalte aqui da coleção Fashion Chrome É o especial Esse esmalte gente, com certeza já saiu de linha tá? Ele é bem antiguinho, ele não é um esmalte próprio para carimbo Mas ele funciona super na hora de carimbar Fica bem bonito, eu gosto bastante desse esmalte Na verdade todos os esmaltes dessa linha gente, eu uso tranquilamente para carimbar E eu vou usar esse tom de rosa aqui para poder fazer o lacinho apenas no anelar Para finalizar meus amores, deixar tudo bem lisinho e bem brilhoso Eu vou usar esse top brilho da Anitta Cosmetics tá meus amores Ele é para dar brilho e ele deixa também o aspecto do esmalte e areia líquido mais lisinho Quando você encosta, eu gosto bastante Bom meus amores, o resultado final foi esse Acabou que eu esqueci de gravar o finalzinho, na verdade eu perdi gente essa parte do vídeo Mas eu tirei essa foto para poder colocar como capa Então eu estou mostrando para vocês O resultado final foi esse, eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostam de vídeos de unha, deixa aqui abaixo nos comentários que eu trago mais modelinhos para vocês Um beijo, até o nosso próximo vídeo e tchau 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 Tchau